Se eles estiverem aí já na embolada... Será que eles estão aí? Não, e aqui eles estão, lindos e maravilhosos, aqui do lado, olha. Estou aqui cantando com eles, inclusive. Olha lá, olha só, eu tenho um pandeiro desse. Eu ganhei um desse, vem. Tire sua máscara, fizemos todos os exames. Pode tirar, Caju, pode tirar a castanha. Venham sem a máscara. Eu peço pra vocês aplausos, Caju e castanha! Vai, gente, vem. O pandeiro que é igual ao meu. O pandeiro é igual ao meu. O pandeiro é igual ao meu. O talento não, mas o pandeiro é igualzinho. O pandeiro é igual ao meu. O talento está lento, meu. Vou gravar o microfone de volta aqui para você. E o cantor apanha E o cantor apanha Não diz a palavra errada Mas não diz a palavra errada Mas não diz a palavra errada E o cantor apanha E o cantor apanha Diz a palavra errada Eu sou um peitão A bucada Busca o buque Que é bucada Pode usar buquinha Bota dentro da bucada E o cantor apanha E o cantor apanha Vai na batida do pandeiro e você pode acreditar Que quando eu tô aperreado, meu canto quer me mandar Batida do pandeiro sem a língua bombear Hoje eu tô aqui na live da minha amiga Fafaia E o cantor apanha E esse quarteto bonito botando pra arrebentar O sanfoneiro tá ali e eu já vi ele tocar O sanfoneiro é um careca, meu irmão Você pode acreditar, vou avisar E o triângulo tá botando, tá botando pra quebrar E ele chachou aqui no pó que botou pra arrebentar E o cantor apanha E se não disser palavra errada E o cantor apanha E agora pra completar aí você pode acreditar Eu tô batendo meu pandeiro sem a língua bombear A minha amiga Maria está do lado de cá Essa é a Mari Belen, pessoa espetacular Conhecido, canta comigo e tá aqui nesse fogão E o cantor apanha E se não disser palavra errada E o cantor apanha É isso aí Prazer muito grande, né, tá aqui Com certeza, rapaz Prazer todo mundo Tava dali assistindo ali Meu Deus do céu Muito bom, muito bom, pelo amor Se eu cantasse assim eu não falava com ninguém Eu ficava era metido pelo meio do mundo E agora é vapo de vup Agora é vup de vap E o povo agora só quer conversar no whatsapp Olha agora é vapo de vup E agora é vup de vap E o povo agora só quer conversar no whatsapp O papo no whatsapp eu acho que não tá certo O whatsapp cobra um santo, deixa o outro descoberto Aproxima quem tá longe, distanceia quem tá perto Hoje em dia porque quando a pessoa tá no whatsapp conversando Nem olha pra quem tá perto Nem quer ninguém perto do bamb E é só de cabeça baixa no aparelho Agora é vapo de vup E agora é vup de vap E o povo agora só quer conversar no whatsapp Hoje em dia tem wi-fi no bar, na churrascaria No hotel e no motel, até na pizzaria Se não tiver wi-fi não arranja freguesinha E pra quem gosta de zoeira O whatsapp é pra toquer E o povo conectado O desmantelô tá feio E o carro da bagaceira Agora perdeu o freio Mas agora é vapo de vup E agora é vulgo de vap E o povo agora só quer conversar no whatsapp Tem o grupo do trabalho da família e da cornagem O whatsapp é assim Rola muita sacanagem Tem bastante coisa boa E tem muita fuleiragem E tem o grupo no whatsapp Que é pura porcaria É áudio, mensagem e foto Vídeo de pornografia Deixando Deus com tristeza E o diabo com alegria Agora é vapo de vup E agora é vulgo de vap E o povo agora só quer conversar no whatsapp Minha mulher por exemplo Tem ciúme igual cão Viu uma mensagem minha Fez a maior confusão Pegou o meu celular E esbagaçou no chão E tem mulher que não quer mais Lava prato e panelão Roupa como lá no tanque Panela que me fugou E a miserável não tira o telefone da mão Agora é vapo de vup E agora é vulgo de vap E o povo agora só quer conversar no whatsapp E o homem viciado Do vice não é quem escape Esquece até da mulher Por causa do whatsapp E a mulher procura outro Pra fazer o vap e vap Namoro no whatsapp O homem não é brilhante É como orelha de vaca Eu vou explicar num instante Fica bem perto do chifre Mas de um rabo é mais distante E agora é vapo de vup E agora é vulgo de vap E o povo agora só quer conversar no whatsapp Tem gente que posta foto Comendo carne e arroz No trabalho, no lazer Tira e envia depois Até mesmo no banheiro Fazendo número dois Tem umas trocas de foto Que eu mesmo não combino A mulher mostra a maçã E o homem mostra o pepino E só falta no whatsapp É o povo fazer menino Agora é vapo de vup E agora vulgo de vap E o povo agora só quer conversar no whatsapp E tem mulher que faz foto Seja coro ou donzela Envia no whatsapp Beladinha e muito bela Pra quem quiser ser o wi-fi Já saber a senha dela E no meu mandar uma foto De uma mulher pelada Eu vi e me assustei Ô coisa grande danada E parecia um cururu Com uma boca reganhada E agora é vapo de vup E agora é vulgo de vup E o povo agora só quer Esse é o papo no ratizado Esse é o papo no ratizado Que pedaco Parece minha mãe no cantaladeira Quando se empolga Eita A composição A composição A composição Com certeza Recife, Pernambuco É verdade Nós fomos o ano passado O ano retrasado O homenageado do galo da madrugada É verdade O galo da madrugada Com certeza Nosso galo Nosso galo Grande saudadeira O ladrão de vocês são exatamente Eu sou de Jabuatão dos Guararapes Eita Jabuatão dos Guararapes E eles, Matriz da Luz Matriz da Luz São Lourenço São Lourenço São Lourenço São Lourenço de Boar É verdade São Lourenço de Boar É mais chique que a gente São Lourenço de Boar São Lourenço de Boar Quem tá em casa agora Pode ter certeza O povo tá se divertindo A beça Tomara, tomara, tomara Cada sucesso Uma atrás do outro É muito bom Eles puderam ajudar a gente A fazer a sequência disso, né? Vamos lá É? Tu não tem que fazer não sei o que Não sei o que Eu tenho que fazer Eu tenho que tomar um vídeo Mas acho que melhor Eles cantarem a música desse trabalho Você dá uma respirada Mas daqui a pouquinho E depois vai tomar quem então? Não, vamos contar um negócio ali Tampe a panela Eles conhecem Ah, agradeço Tá junto? A primeira vez É a tampa e a panela Eu tô sabida demais É a tampa e a panela Tá esperto, tá esperto Vou até sair do palco Que o meu vestido tá muito discreto Eu quero que seja só vocês Aí o brilho Você tá linda demais Eu estou muito discreta Eu resolvi vir assim Que é pra ninguém não me achar Na hora que me dá bronca Só tomo esforro aqui nesse lugar Mari que tá arrebentando No canta comigo Ou vocês, né? Para, para Pelo amor de Deus Aliás, um beijo pra todo mundo Que canta comigo O grupo tá aqui em Porvorosa Nala mandando muitos beijos O povo tá todo doido aqui Eu já vi no grupo lá Muita gente entrando Pra quem? Pra quem? Pro Faro Pro Faro Pro Faro Nosso diretor também Marcela Mil, que é o direlover de todas nós Marcelão Falei direlover de todas nós Que é pra poder Poupar vocês aí O direlover de vocês Com certeza Tá no jeito? Ok Segura Rapaz Eita Quarteto Ela é feliz e eu sempre disposto Eu sou a TAMB e ela é a panela Somos unidos pelo mesmo gosto Ela é feliz e eu sempre disposto Eu sou a TAMB e ela é a panela Mesmo em desarmonia temos harmonia Dia e noite, dia e noite, dia e dia a vida é sempre bela Duas vidas envolvidas nesse revolício E mesmo se for bem disso ninguém se atropela Ela torce pro meu time, se vê em TV Também não deixo de ver seu filme ou novela Ela tá certa e eu não tô errado E desse jeito tá tudo encaixado Eu sou a TAMB e ela é a panela Ela tá certa e eu não tô errado E desse jeito tá tudo encaixado Eu sou a TAMB e ela é a panela Simbora Segura meu amigo Marcelão Arrocha o nome eu vi Arrocha o nome eu vi Arrocha o nome eu vi Beleza Rapaz, pensa num quarteto arrochado Rapaz, com certeza, Cajuzinho, né? Rapaz, os cabas não são fracos não, viu? Não, não, aí, né, Cajuzinho Quarteto que virou um cesteto, né? Virou um cesteto, é verdade E acrescentou os dois pandeiros, né? E a Loura José ficou aqui Fazendo o quê? Nada Loura José Eu tirei o salto, entendeu? Olha, você tá tipo eu, de botão Não, acho que foi pra ver se ficar na altura de castanha Exatamente Pra ficar fazendo aqui em Brasil Tem quentão, tem quentão Tem quentão Agora, pra ficar com muito conforto mesmo A gente vai lá no fogão da Tacadão Para tomar um belo do quentão Nossa, gente, isso foi muito bom Rapaz, já tá rimando Faltou só o pandeiro Já tá rimando, hein, Mari? A minha embolada foi maravilhosa Só não teve o pandeiro E agora, peraí, vamos deixar os seus pandeiros aí Ai, meu Deus, quer uma cadeira? Ai, eu, com medo desse pandeiro Ai, meu Deus Se não eu cair no chão, aí depois não dá certo Por favor Primeiras visitas Primeiras visitas Aqui, ó Primeiras visitas Vem pra cá Aqui, aqui, ó Vem da gente o seguinte Ano que vem são São Joaninas No Porto Mas também na Ia 3ª, hein? Ai, meu Deus E em todo o Brasil também Olha só que beleza, rapaz Tomar Agora a gente só vai tomar mesmo Ui Agora, como é que esse negócio vai acontecer aqui? Não, pelo amor de Deus Não, eles não bebem Eles só tomam aqui pra sorrir pra gente Eles o quê? São meninos, meninos, meninos direito É? Eu vou pegar uma água pra eles Os meninos bonzinhos, né? Eu bebo por vocês Tá bom, fique à vontade Pronto, eu faço esse favor enorme Mas pelo menos a gente cheira Que o cheiro tá muito bom Isso, pronto Eu vou servir dois E vou servir duas águas Não, mentira Vou servir os quatro Ó, aí aqui que nem a gente falou A gente colocou um pouquinho de maçã A gente finge que é seco de maçã E dá água com maçã Eles não podem Eu vou tomar o deles Eu vou tomar o deles Que eles estão Não podem tomar Eu vou tomar só um bolinho Que é pra pra eles Que tá a vida muito frio, né? Só pra isso E aí eu vou pegar Pega uma água gelada Então pra eles Pra caju e castanha Ficarem nutridos e hidratados Alguém aí, por favor Que maravilha, hein? É, eu acho que ia fazer junto, claro Porque com certeza eles sabem Bom também Como é que a gente não sabe Olha que beleza Aí eu bebi por eles E a mãe bebe por eles também Você bebe pelo caju E ela bebe pelo castanha Isso aí é uma pelo cajoto Pela castanha Os maçãzinhas todas aqui dentro E vocês aí em casa Já fizeram o Quentão? Porque aqui tá frio, rapaz Eu tinha até botar uma roupa De uma calda de novo Eu desfilei com essa calda de novo No velho da madrugada Ah, meu Deus do céu É do Valério Araújo É muito chique A cabeça também é do Valério Araújo Olha, que lindo O vestido é do Luiz do apartamento 03 Olha Eu tô vestido do Nordeste com Minas Gerais Pronto E daqui a pouco vem coisa aí Bora lá Vamos lá Primeiras damas Pronto, vamos lá Cuidado com o meu rabo Cuidado com o meu rabo Acho que eu vou levar a minha calda Quer dizer Cuidado com a minha capa Eita Segura o sujú Segura o rabo da calda Peraí Eita Vai Vai E realmente eu quero tirar o fogo Pra depois quebrar o fogo Pra saber se um fogo é ovo Mas realmente eu quero tirar o fogo Pra depois quebrar o fogo E pra saber se um fogo é ovo Sim Aí Melhorou Aí sim Bora papá Ah Quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra pirar fogo Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra pirar fogo Segura Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber se um fogo é ovo E realmente eu quero tirar o fogo E depois quebrar o fogo Pra saber se um fogo é ovo Mas é fantástico É assim Esse nosso Pô, eu gosto de um novo negócio aí, rapaz Tem esse dobro sentido Engraçado Sem ser pesado Sem desmoralizar a mulher Sem Encontra o outro De uma frontalidade Esse é o Brasil É o nosso Brasil de genuidade E aí eu quero fazer uma grande homenagem Ao cara que botou isso na roda No Brasil inteiro Que é o nosso querido Genival Laceda Quem não conhece Severina Chique Chique Que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroço Filho de Zé Bagamela Passa um dia na esquina Fazendo, acendo pra ela Antigamente Severina, coitadinha Era muito pobrezinha Ninguém quis lhe dar moral Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pissão E lidar com a boutique Pedro Query Paquera Ele tá de ouro É na boutique 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 E é que a dança sensual A dança sensual A dança sensual De nós É A severina A severina não dá confiança Pedro É na boutique dela Ele tá de ouro É na boutique dela Ele tá de ouro É na boutique dela Rapaz Ele nem olhava pra ela Ele era na boutique Aí depois Tá pra feio Tá pra feio o negócio Tá pra feio Aí ele virou na boutique E ficou só de ouro Mas aconteceu o seguinte Rapaz É porque assim Ele foi pra cidade do Rio de Janeiro Tadinho Ele trabalhou o ano inteiro E ele fez serrão até A vida do Paraíba Foi brincadeira ou não? Foi não Foi não Foi não Aí ele fez ser vento e pedreiro Pra ganhar o pão dele Ele fez economia Deixou de fumar Comprou um radinho de filha E mandou pro bem dele Ele ficou muito revoltado Porque quando ele voltou O rádio que ele deu pra ela Aquele rádio Ela falou pra alguém E aí o seguinte Ela deu o rádio Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E de presente Ela deu o rádio E não me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Eu sou honesto Sou trabalhador Mas não gosto De depósito Com a minha cara Não vou inventar boneca Pois outro brincar E nem vou pintar o set Nesse pau de arara Eu atolero Tanto fiz amor E tem mulher Que só aprende Quando o couro desce Pra gente ficar em casa Eu vou lhe dar uma sobra Pois o rádio que eu comprei Todo mundo já conhece Ela deu o rádio E não me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Ele pensa em mim Ela deu o rádio E não me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça E ela deu de graça O rádio que eu comprei Rapaz, ele chegou lá Coitado, pobrezinho Achando que o rádio era só dele Foi Apostou naquele rádio Pra ser perdido assim Pra ser perdido aquele rádio à toa Todo mundo já acabou Tava antena ali Já consertado Até quem não conhecia o rádio Passou a mão Ela deu o rádio Ela deu o rádio E não me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Ele pensa em mim E ela deu o rádio E não me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E ela deu o rádio E deu sim E deu o rádio E todo mundo sintonizou ali, rapaz Todo mundo pegou aquele negócio Botou ali a antena Não sei o que Se não tinha antena Botou aquela aparelha de aço Depois funcionou Só que não usou de rádio Foi eu Parece a embolada Que vê a rapidez Que ela falou agora É o Quentão O Quentão deixou acelerado O Quentão da tacada O rapaz A sua porrada era dele Ô papá E nós tivemos a honra De gravar essa música Com o Genival Lacerda Que maravilha Em Recife A última gravação dele É verdade Foi da Rede Globo Foi o que fez E justamente Rádio de Pilha, né Nós gravamos essa música Com ele ainda Em vida É o ano em 2020 Que maravilha E o que que é O negócio do duplo sentido Que é leve Assim A criança adora e canta Né Essa música do Gordurinha Exatamente Porque é uma coisa Que não espera o vidro da pessoa Não expõe a mulher Não expõe a ninguém Não tem maldade Exatamente A mulher não quer A mulher não quer A mulher não quer Aquilo assim A mulher não quer Fica só no mer A mulher tá sempre doente Com enxaqueca e cheia de manha Mas lá da rua o povo anda dizendo Que Zé vigia tá comendo É pão com banha Mãe Tô aqui no Rio de Janeiro Mãe Tô na Guanabara Não sou uma pau de arara Mãe Eu queria voltar pra passear Mas eu fico no Rio que é melhor Eu queria voltar pra passear Mas eu fico no Rio que é melhor Eu queria voltar pra passear Mas eu fico no Rio que é melhor Eu queria voltar pra passear Mas eu fico no Rio que é melhor Arrumei uma vaga no Leblon Com direito a café pela manhã Acontece que a dona fala grosso Ainda anda espalhando Que é minha fã Tô manhando ela mesmo Atrás do lanche O Atatava não tem nem cerimônia É café, bacaxeira e cuscuz Janduíche, bolinho e pamunha Eu queria voltar pra passear Mas eu fico no Rio que é melhor Eu queria voltar pra passear Mas eu fico no Rio que é melhor Eu queria voltar pra passear Mas eu fico no Rio que é melhor Eu queria voltar pra passear Mas eu fico no Rio que é melhor Vamos embora Isso é gordurinha! E agora onde? Seu Jax! Seu Jax! Seu Jax do Candela! Eita! E Almira! E Almira! E Almira! Segura aqui, Maricota! Rapidão! E Almira! E de uma deseloxiana Pra dançar o chachá da Paraíba Ela veio uma dança diferente E fulava que nem uma guariba Ela veio uma dança diferente E fulava que só uma guariba E gritava A, E, I, O O Piscinou 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 E já crescendo no meio da brincadeira E vencendo fora de golpão Segurei Marciana pelo braço Não faça a zoeira pra chachar no grito de uma cafieira Demacia não é meu, mas pra cá E gritava A, E, I, O, U, X, L, E gritava A, E, I, O, U, X, L, E gritava A, E, I, I, O, U, X, L, E gritava A, E, I, O, U, X, L, E gritava A, E, I, 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 I Esquentou a gafieira Deu a tia nó de ela na vida Aê, Ê, Ã... Errgitáva Aê, Ê, Ã... Errgitáva! Ê, Ê, Ã... Errgitávadas Aê, Ê, Ã... Errgitáva! � De agradecer aqui Caju e CELE legal afão Obrigado, rapaz, rapaz Obrigado, papai Alissa, Alissa, Alissa Essa rapaziada é esse Eita A cara da noiva aqui, rapaz Obrigado Parabéns mais uma vez Por essa festa maravilhosa E por prestar tanta homenagem Ao povo nordestino Que a gente viu aqui de vocês A pessoa aqui tem a chave da cidade Ela é meio pernambucana Eu sei, elas conhecem Nena Queiroga Conhece todo mundo Aquele lugar da toda A Fafá tem que fazer um disco só de forró É verdade Vamos embora Fazer o trabalho juntos Aí o coro come E mais Belém E mais Belém Eu fico atrás só dançando Menino da banda Um abraço pra vocês, parabéns Deus abençoe todos Gente, um beijo no coração De toda a produção aí Um abraço pra todos aí Obrigada, Caju e Castanha Vocês são demais Sigam o Caju e Castanha No Instagram Tá fechado Instagram Caju e Castanha Oficial Olha só, olha só E aí a gente falou de tantas mulheres Tantos compositores E agora eu quero homenagear uma grande mulher Que é Amelinha Amelinha, com certeza Vai sair e você vai ficar com Amelinha Eita Exatamente, Zé Ramalho que fez pra ela E todo mundo canta Vambora, 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 vambora E aí Obrigada Que ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Ou todos caindo secos no solo da minha mão E meu Deus, aqui o cabeça é a ponta do esporão A folha do nome toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desnatado cantador Que desemboca no primeiro assunto do meu amor Amor, vambora, vambora, vambora É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando couro Vambora, vambora, vambora É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando couro Vambora, 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 vambora Meu amigo, o estômio trafaça vai do garra, vambora Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Oh, donos caídos secos no solo da minha mão O primeiro entre cabeças, a ponta do esporão A folha do nome toque o medo da solidão O veneno, meu companheiro, o desatado cantador Que desembarca do primeiro açude do mesmo amor Amor, vambora, vambora É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando couro Vambora, 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 vambora É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando couro É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando couro É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando couro Ei! 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 Ei!